Oi! Olá! E no vídeo de hoje, a gente vai reagir ao vídeo muito antigo da Manoela. Sim, a Manoela quis ser youtuber quando foi. Foi no final de 2012. E tipo, o vídeo é muito horrível de ruim. E vocês vão conferir com a gente. Eu acho que ninguém de vocês viu esse vídeo. Ele é tipo secreto, assim. Teve um fã que achou e comentou lá. Teve um fã que... Eu não sei como achou esse negócio. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição. Meu Deus, vocês vão se arrepender de ver esse negócio. Vamos lá, vamos dar play aqui. Go Show! Ó, vou começar com essa intro aqui. Essa intro é genial, você viu? Aparece assim. Ó, tem olhinho. E legal que tem uma narração no fundo também, né? É a minha voz. Go Show! Tem até ruído no fundo. Go Show! O canal da Mano chamava Go Show. E eu usava... Não, tanto esse canal... Eu fui criado bem antes da Globo usar aquele negócio G Show. Acho que a Globo me copiou, viu? Com certeza, a Globo. Quantas views tem esse negócio? Pera aí. Quatrocentos e pouco. Com certeza alguém da Globo foi essas quatrocentos e pouco, né? É, aí tive a ideia de usar. Meu Deus! Ó, esse negócio... Já começou muito bem esse negócio, né? Eu fiz esse... O que que é essas coisas amarelas aqui no espirrano do negócio? É pra deixar bonitinho! Meu Deus! Olha essa logo! Essa logo eu fiz no FotoScape. E eu usei uma fonte maravilhosa, né? Eu não sei o que que é isso, gente. Vamos continuar esse negócio. Ai, meu Deus do céu! Essa aqui é a Manoela e a vizinha Manoela na laje da casa da Manoela. Quem tipo de pessoa grava vídeo na laje de casa? E ainda com essa roupa horrorosa de pijama. Dá uma explicação. O que que é estar com o gorrinho de Papai Noel? O que que é... O vídeo mais aleatório. Pera, o vídeo chama Coisas Nada a Ver. Talvez agora faz um pouco de sentido, não é mesmo? É tipo assim... Sabe quando começou aquela febre em 2011, mais ou menos, que tipo as pessoas começaram a fazer vídeos de esquete? É, de youtubers de esquete. Eu assisti aquilo e eu achava demais e eu queria fazer. Só faltou qualidade. É! Eu sou a Manu. Eu sou a Rafa. E esse aqui é o... Gosto! Legal que tem... Tem tipo coreografia, tem intro, tem tudo aqui. Esse negócio é muito... É ensaiado, ó. Ah! Essa parte é a melhor. Agora começa uma intro do Rei Leão. Caramba! Ó, eu não viajei. Manu perdida na vida? Achou. Uma bolsinha da Barbie. Que coisa mais linda! Isso aqui eles fazem aniversário de criança. E começam a pôr um monte de foto. Exatamente! Eu gostava daquilo. E trecho de filme falando alguma frase, sabe? Aí a Manu faz um vídeo nela. Meu Deus do céu. Olha. Minha hora. Não! Eu vou jogar o meu poder do Goku. Não, não, não. Eu vou jogar o meu poder do Goku, não! Eu vou jogar o meu poder do Goku! Fala a verdade. Você te conquistou, vai. Eu falei, nossa, ela sabe quem é o Goku. Ela não sabe que o poder dele é o Kamehameha, mas ele sabe que ele tem um poder. Isso aí é alguma coisa, gente! Eu fui muito louca e mandei esse vídeo, tipo, nas nossas primeiras conversas. Ela pensou que ia me conquistar e conquistou! Eu falei, nossa, essa menina é tão doida que eu preciso beijar ela. Dá pra mim? Agora põe um gato. Lembrou desse gatinho? Que ele faz... É do... O que que é? Do Domingo Legal, não é? Isso aqui, a Manu fez igual ao último macarrão que ela fez. Ela pegou um monte de sobra que ela achou na internet, juntou tudo e fez um vídeo. Mais tarde! Eu perdi! Vamos cavalo, brincando de caça. Brincando de carrinho na laje. Com guardação, nada a ver. Meu Deus do céu. Então tem mais praxe. Acho que a Manu vai entrar daqui a pouco, hein? Olha o diálogo. Olha o diálogo. Meu carrinho... Você tinha voz de esquilo? O que que tá acontecendo aqui? Para! Meu carrinho é maior! Tu não vai falar nada? Não respeita. Só aceita, né? Já foi mesmo fazer o quê? Não, é mais veloz. Meu carrinho é muito veloz. Não, o meu é mais veloz. Porque olha só. Ixi, meu tem rodas que não giram. O que que eu falo é que eu não entendi? O meu é muito melhor. Vixe, o meu tem rodas que não giram. Gente, como você não ama essa coisa aqui. Marcarizou seu lugar. Vamos apostar em uma corrida? Não, mas eu vou ganhar. Você sabe disso. Não. Por que você falava assim? Eu tava forçando, eu acho. Vamos apostar em uma corrida! Parece a Dora Aventureira. O que que eu vou ganhar? Não. Tá tapada de meia tigela. Não, eu achei eu te enganar. O que que você falou? Tá tapada de meia tigela. Olha o xingamento da pessoa. Xinga de alguma coisa ruim? Tá tapada de meia tigela. Só em minha defesa, ou não? Talvez piore se você falar alguma coisa. É pior, porque tipo, eu não tinha, sei lá, 10 anos nesse vídeo. Eu tinha 16. Mas eu tenho 16 anos aqui. Você viu que o tamanho é o mesmo, né? Manteve. 5, 4, 3, 2, 1. A minha cara é a melhor, linda. Que reação é essa? Não, repete esse negócio. Eu quero ver essa reação de novo. Isso aqui merece o Oscar de melhor atuação. Você viu? O que é isso? A maldita começa a sacudir o guarda-sol. Que que é isso? O que que deu na sua cabeça? Nossa, vou pôr aquele bebê, vai ser legal. Porque eu fui bater a ele, ganhei. Ah, aqui já passou duas horas depois. Vamos ver pra onde que vai esse negócio. Uh, você viu? Pegou o celular. Essa garota tem problemas. Tipo, a mãe dela tá pensando, o que que essas meninas tão gritando na minha laje? Meu Deus do céu. Agora eu vou te abrir a porta. Eu acho que eu ganhei na Mega da Virada. Você viu a loucura? Eu acho que eu ganhei na Mega da Virada. Esse vídeo foi, sei lá, três dias antes do ano novo. Foi isso? Bye! Bye! Olha, eu coloquei os créditos, ó. Coloque em inglês ainda. Obrigado por assistir. Não. Tem que pôr, thanks for watching. É que eu assisti a canais ingleses, então. O que você tem a dizer sobre esse vídeo, meu amor? Isso aqui, e nem se alguém pegar um iPad desse, colocar esse vídeo rodando em loop, e colocar na parede de um museu. Isso aqui é uma obra de arte. Uma obra de arte, olha só. Uma obra de arte contemporânea, não é mesmo? Bom, galera, se vocês quiserem ver, esse vídeo tá aí na descrição, pra vocês ficarem rindo e zoando a Madu. Mais vezes. Eu não tenho mais a senha daquele canal. Nunca mais vai ser excluído esse negócio. Ó, em minha defesa, esse é um dos cinco vídeos que eu fiz naquela época. Cadê os outros? Ó, eu tinha postado dois. Um era esse, e o outro eu excluí. E os outros, eu ainda tenho alguns reciclados no meu computador. Um dia eu te mostro pra vocês. Um beijo pra Rafa, que ela deve estar morrendo de vergonha de eu estar passando isso de novo, porque naquela época eu arrastei ela pra... É melhor você não divulgar o nome dela, senão ela te processa com isso. Um abraço e... Beijo com Bluminha.